Olha aí o esplendor em algo que se compare às belezas naturais. Deus é muito misericórdio. A gente contemplando aqui a natureza, o verde. Essa é a coisa bonita ao nosso redor e a gente às vezes nem percebe. Por isso é que é bom a gente tirar um tempinho, pedacinho do dia, para a gente vislumbrar as coisas bonitas, o deslumbramento da natureza. Em Sobral, no Ceará, no estado do Ceará. Ganhamos o dia em estar aqui. Esta lagoa, aqui no território da cidade de Sobral. Pois é isso. Um abraço a vocês, aos senhores e que Deus nos abençoe a nós todos.